Música Gente, vou organizar agora os meus temperinhos, ó Ali tem alguns já abertos, ó Aqui tá os vidrinhos E eu vou organizar junto com vocês Música Gente, aí deu certinho E aí esse aqui que tem menos, aí vai ficar legal Ó Aí esse que tem dentro de coco é o sal rosa Ó Sal rosa do Himalaia Sal grosso Música Gente, olha Que fofura Olha Amando Bom, o açafrão Sempre faço meleca no açafrão Eu vou, só tenho esse saquinho Então vou colocar aqui dentro Bora lá Aí a açafrão de pé É só Jesus E caiu Ele mancha Mancha E se você não é acostumado a usar Não coloca muito Porque não é que nem colorau não Porque além dele dar A cor no alimento, gente Ele tem que limpar o vidro Ele dá sabor também Não é só cor, não Mas deu tudo, gente E ficou esses dois vidros Que eu vou reutilizar Que é de outra cor Porque antigamente A minha cozinha ia ficar Amarelo, azul e vermelho Talvez Um dia, quem sabe Eu faça esse segmento das três cores Mas agora Por enquanto Eu quero ficar só no amarelo Acho que vou colocar aqui, gente Ó Bem ali O que vocês acham? Acho que eu vou tirar Gente Eu tô maravilhada Com esse trequinho aqui Sério Dava nada por isso aqui Mas a minha irmã Me ensinou Como que faz Uma mega salada de repolho Gente É muito rápido Muito rápido mesmo Eu vou mostrar pra vocês Ó como é que o repolho fica E aqui eu já tenho O meu tomatinho picado Bom, meus amores É muito prático, tá? Vocês acreditam Que até o sabor da salada Fica diferente Fica melhor Do que daquele outro jeito Que eu picava E ficava o maior tempo Tentando deixar fininho E aí você só vai fazendo assim Ó Ó como vai ficando E é bem rapidinho E prático Eu amei Valeu, dona Cláudia Pela dica Olha só, gente O resultado Fica lindinho E muito rapidinho Já lavei, tá? E agora eu vou colocar junto Do tomate Ela também coloca Cebola ralada Mas eu não vou colocar não Daí agora eu tempero com vinagre Ou limão Porque eu prefiro limão, né? E o sal E pronto, gente Está pronta A nossa salada De repolho Bom, gente Aqui eu tenho O manjericão, tá? Eu já tenho plantado Aqui Em casa Por causa Que minha avó plantou Ela sempre planta É Antigamente Nosso jardim Eu tinha uma plantinha De rádio Agora tá cheio Que nem cabe mais Que nem cabe mais, é E aí, gente Eu vou lavar ele agora Aqui tem Três cebolas Aqui tem Essa pasta De alho Eu já comprei assim, tá? Mas eu não gosto É Vou deixar um vídeo No final Desse vídeo E nos cards Como que eu faço O meu tempero Caseiro E é diferente Desse que eu vou fazer Aqui Mas eu vou lavar E vou triturar Tudo junto Aqui Nesse meu Trequinho Tá? Aqui, ó Fica uma delícia Deixa eu mostrar Pra vocês Deixa eu botar A pasta aqui O outro tempero É diferente Vai pimentão Tá? Dessa vez Eu não vou usar O pimentão E o alho Sou eu mesmo Que Que faço a pasta De alho No meu mixerzinho Então é diferente Mesmo Vale a pena Você conferir O próximo vídeo Desde já Te convido A vir se inscrever No meu canal Fazer parte Da minha família Deixar aquele like Tá bom? Eu vou ficar Extremamente Agradecida Tudo que eu faço Aqui pra vocês É com muito carinho Bom Agora eu vou triturar Não sei se é assim que fala Aqui nesse Trequinho Que eu ganhei Da minha mãe Eu gosto de botar O manjericão Aqui no final Porque senão As folhinhas Sobem E não Não tritura Direito Daí eu vou fazer Assim Ó E vou Aos poucos Se trava Que ele tem Uma travinha Aqui Eu já vi Ela tá dormindo Né? Deixa eu virar Assim pra vocês Pra acompanhar Olha como é que vai ficando O legal é que Passando carro de som Você pode deixar em pedaços maiores E em pedaços menores Ou ficar quase uma pasta Ai você que escolhe Quando eu quero a pasta mesmo Ai meu Tá ardendo Gente Quando eu quero a pasta mesmo Do alho Eu faço no meu mixer Tá? Amarelinho da Cadence Bem rapidinho Aí já botei o alho Travo de novo E Vou misturar bem Deixa eu abrir Pra ver como é que fica Ó gente Tá vendo? É assim que eu gosto Que fica o meu Vou colocar Nesse potinho Aqui amarelinho Tá? Ó Gente Vocês não tem ideia Isso aqui é muito prático Eu faço pra durar o mês Você pode colocar em qualquer comida Carne, galinha No arroz No feijão Carne moída O que for Até pro churrasco O cheiro disso aqui É demais Fica muito Mas muito saboroso Façam Que você não vai se arrepender Vou terminar de triturar E já volto com vocês Pronto Gente Olha o tanto que deu Olha o tamanho Desse tapaué Pronto Pra conservar Deixo na geladeira Claro Mas aí eu acrescento Duas colheres de sal De sopa de sal Tá? Aí mexo bem E coloco nos potinhos Ó Uma Duas Sal Agora é só mexer Pronto Mexi bem Agora eu vou reutilizar Esse pote aqui Eu preciso de um pote Maior Com a tampinha amarela Bem bonitinho Sabe? Mas eu ainda não encontrei Quero achar de um real Eu gosto de Coisas baratas Né gente? Quem não gosta? Pronto Aí eu vou tampar Aqui Agora eu vou colocar Nesse aqui Pronto Geralmente eu faço Uns dois potes Desse amarelo Aí eu faço Diferente Né? Bom meus amores Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Tá bom? Fiz com muito amor e carinho Pra vocês Eu tava aqui olhando Eu estou com 1.488 inscritos Então eu tô muito feliz E você que ainda não faz parte da nossa família Vem fazer parte da nossa família Tá bom? E é isso gente Agora eu vou seguir por aqui Que tem muita coisa pra me fazer Não vou deixar nesse vídeo Que senão vai ficar muito comprido Mas hoje eu vou filmar mais um pouquinho pra vocês Tá bom? Beijo Fiquem todos com Deus Tchau